Salve garotada, tudo tranquilo com vocês? Manos, estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu tô trazendo pra vocês Gold Lock 1, game desenvolvido por brasileiros, game indie, tá muito bom, cara, isso aqui, tô gostando bastante, já fiz algumas boss fights aqui e o negócio tá quase impossível, mano, tô fazendo aqui, tentando bater meu recorde, o máximo que eu consigo foi 2,5. Cara, deixa eu falar sobre esse jogo, isso aqui é um action RPG de mundo aberto, aqui também você vai poder jogar co-op com seus amigos, tá? Inclusive, eu vou tá trazendo um especial de cesta só sobre esse game, cara, já pelo teste aqui, isso aqui a gente tá jogando é um playtest, também tá disponível pra você se você quiser participar desse teste do game, convido até você, esse vídeo é pra isso mesmo, pra te convidar a fazer parte do teste do Gold Lock 1, game brasileiro, a gente tem que dar moral pros games brasileiros, porque tem muita gente com potencial aqui, e esse game mostra que a gente tem sim potencial pra fazer games bons, tá? Eu achei ele muito lindo, tá? A movimentação do personagem tá muito da hora, gostei demais das habilidades e também da arma que eu tô utilizando aqui, não sei se vão ter outras armas, é claro que vão ter, né? Com certeza vai ter espada, vai ter machado, vai ter muita coisa legal pra gente explorar. Porém, a gente tá só no playtest, eu convido você também a testar esse game, tá? Como eu falei pra vocês, essa playlist a gente testa lançamentos, esse game tá disponível hoje pra você, você pode ir lá na Steam, procurar pelo nome do jogo, ou então clicar no link que tá aqui na descrição e também jogar. Inclusive, esse game tá com catarse aí, uma campanha aberta pra que ele seja desenvolvido mais rápido, então se você quiser apoiar esse projeto, você também terá essa possibilidade, vou deixar o link aí também aí embaixo, pra que você vá direto lá e consiga dar a sua ajuda pra o game, tá? Muito obrigado aí ao desenvolvedor William, que se manipulizou a chave do game pra gente tá podendo trazer conteúdo aqui pro canal, muito obrigado mesmo, inclusive, eu vou trazer novidades também, quando tiver aí o Alpha Test, a gente vai ter o Alpha Test, então eu vou trazer novidades pra vocês, pra que a gente possa jogar junto, tá? Meus queridos, vamos enfrentar já de antemão o boss do game, o boss do game é muito difícil, esse aqui tá no difícil, se eu não me engano, deixa eu ver aqui como é que tá, eu não consigo ver, eu acho, né? É, eu não, acho que eu não vou conseguir ver aqui, mas tá no difícil, tá? A gente tá jogando aí o game no difícil e eu já tô tentando, é, aqui ó, deixa eu ver se tem, tem um ranking já aqui, não dá pra ver ainda. Aqui é a página do game, eu vou deixar também disponível aí no link, pra que vocês possam dar uma olhada, e junto com isso também, o canal do game, onde tem teasers do game, tem gameplay, tem muita coisa boa pra você tá acompanhando também, tá? Então vamos que vamos, que hoje eu vou enfrentar aquele cara ali, ó, mano, que bicho difícil, cara, ele tá no modo difícil aqui, tá? No modo hard, um dos modos mais difíceis do jogo, tem o fácil, o normal, hard e very hard, que é o muito difícil. Então a gente tá jogando no difícil aqui, vamos tentar destruir esse cara, mano, bicho é difícil pra calambar. Vamos, 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 vamos Tem um golpe dele aqui que tira metade da minha vida sem ser especial, cara. É, aqui é o especial dele. Se eu ficar ali, eu me lasco, mano. Eu derrotei ele só duas vezes, tá? Nunca derrotei, mas difícil. Ele é o normal, quando eu lutei contra ele. Nossa! Beleza, estou jogando pela primeira vez aqui. Vamos lá, vamos tentar matar esse bicho aqui, mano. Cara, que bicho difícil, mano. O segredo daqui é ficar atrás dele, né, velho? Eu tenho que me ligar aqui na minha vida, eu não quero usar muito. Eu quero deixar o mínimo aí. Possível, né, velho? Vamos lá, cara. Olha, olha... Opa, olha outra coisa. Come. E ainda nem o bobo. Ele vai dar aquele pisão. A gente já faz pouco. Você quase acertou ainda, cara. Esse golpe dele, olha. Um golpe muito forte, mano. Abre um golpe forte. Toma! Nossa, que peguei ainda. Vou ter que procurar, mas vou morrer. Não tenho estamina. Vai estamina. Não tenho estamina. Não. Não. Nossa, cara. Não. 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 Éations. Não. Uento. Quero fazer. É. Quero fazer. Você está sofrendo! Caraca, eu estou eufórico. Nossa. Não. Minha vida, caraca. Vai, Drew. DROGAM! Eu errei o golpe. Estou muito nervoso . Caraca, eu não morri ainda. Nira-feira, eu não morri. Matei. Caraca, eu matei. iadoro No difícil, mano Três minutos e meio, cara Primeira vez no difícil, mano Caraca, eu dei mil e quinhentos de dano nesse bicho, velho Meu amigo No difícil, cara Já vou me inscrever aqui, ó, pro recorde, meu querido Caraca, mano, sem cura nenhuma, velho Mano, eu não sei realmente como eu consegui fazer isso Mas a gente conseguiu, cara Nossa, foi nas últimas e eu tava sem cura, mano Eu só disse, mano, eu só tenho que bater nesse cara aqui, velho É bater nele ou eu vou morrer, mano É um triscar Nossa, que partida top Galera, aqui é o Catarse, tá, do game Vocês podem estar conhecendo Vou abrir aqui só pra vocês darem uma olhada O Catarse do game tá disponível aí Eu vou deixar o link também pra vocês terem uma olhada no game Tem gameplay, ó, mostrando como que vai ser aí O Eliex, o Eliex não Então, o Alpha Test, né, o Alpha Test do jogo vamos ter também Olha aí, ó Esse aqui é o que você pode jogar co-op com seu amigo, né Você tem dois personagens no caso E aí você pode chamar seu amigo pra jogar com esse personagem aqui, tá Então, é um game que tem potencial Achei muito linda a apresentação do jogo Ele tem aqui os vídeos falando sobre o game, ó, tudo mais Vou estar mostrando em um vídeo especial aí pra vocês na sexta-feira É, numa sexta-feira, né, falando sobre o Good Locker 1 E também, é claro, trazendo mais atualizações sobre o jogo Lembrando que aqui você pode fazer sua doação, dar aquela ajuda, dar aquele apoio E é claro, a primeira coisa que você vai ter que fazer é testar o game, tá Já tá disponível lá no Playtest Você vai lá e consegue testar essa mesma parte Eu quero ver se você consegue fazer um tempo melhor que o meu, tá Quero ver se você consegue, meu querido Olha os animaizinhos que diferente, né Um animalzinho já mais... É, um sapo, eu acho, aquilo ali Aí já tem uns goblins aqui, uns goblins, uns ferreiros, sei lá o que é isso Já tem mais alguns NPCs aqui pra você matar Então, tipo, vai ser um negócio legal, mano E é isso, galera, é só o começo, tá A gente tá ainda no teste do alvo, tá Então, é uma coisa bem inicial Mas, é um projeto que tem muito potencial Porque quando já começa, assim, bonito, cara Imagina quando eu finalizar esse game, né Então, vai ser, sim, ótimo Trazer gameplay dele mais vezes aqui pra vocês, tá Então, comenta o que você achou Deixa aí nos comentários Qual foi o seu recorde Se você testou, se você conseguiu testar E me diz aí o que você achou Do Good Luck 1 Novo Action RPG Brasil Aí, William William, muito obrigado, tá Tamo junto, galera Quem assistiu o vídeo até aqui É nóis Valeu, falou E eu vou indo nessa Fui, meus queridos É nóis Fui, meus Tchau, tchau Tchau, tchau